Empório Moveleiro pela primeira vez no Shop Tour, gente, essa loja é um arraso e um achado. Na verdade não é uma loja, certo Marcos? Não. É um galpão, um empório. Como é que eles conseguiram trazer? Porque você vai encontrar de tudo pra sua casa. Por exemplo, pro quarto você vai encontrar, tem camas, tem produtos maravilhosos, inclusive produtos importados. É um outlet de decoração, de acessórios e de móveis, certo? Sem dúvida. Agora, como é que eles conseguiram montar essa loja? Eles fizeram uma grande negociação com várias lojas que você conhece. Por exemplo, da Gabriel, do Shopping D&D, do Larcenter, da Teodoro. E aí conseguiram comprar os produtos que estavam no showroom, ou produtos de liquidação, pontas de estoque, produtos, peças únicas. Você vai encontrar aqui, maioria em bom estado, é show de bola. Você tem que ver conhecer produtos de primeira linha, mas são peças únicas, em bom estado, com descontos de 30% a 90%. Vou repetir pra você, preste atenção, descontos de... 30% a 90%. E são peças fantásticas. Mas, por exemplo, a gente começa falando aqui, vamos falar desta peça aqui, por exemplo. Isso aqui é uma mesa de centro, que custa mais ou menos R$ 1.200, já com um preço legal. Mais ou menos. Eles estão fazendo pra você três parcelas de R$ 200. Gente, três parcelas de R$ 200. Onde você vai encontrar isso? É o mesmo preço desta poltrona aqui de Ratan, três parcelas de R$ 200. E olha o preço que custava, mais de R$ 1.500. Isso é uma loucura. Três parcelas de R$ 200. Vai passeando, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar luminárias decorativas, você tem porta-retratos, você tem estofados, cama de casal, você tem gravuras, adornos, tapetes, sofás, cadeiras decorativas, poltronas. Mas, tudo que você possa imaginar, e de primeira qualidade, porque eles fizeram uma grande negociação, são peças únicas, tá? Mais uma vez, a gente repete pra você, e no Estado. E tudo a pronta entrega em muita coisa, muita coisa importada, certo, Marcos? E quem não chegar logo, vai perder. Vai perder essa oportunidade. Aí você fala, poxa, como é que eu faço pra chegar? E você faz o seguinte, você vem da Zona Sul, por exemplo, pega a Taliba Leonel, entra na Doutor Juquim, ou então você vem pela Cruzeiro do Sul até o fim, passando a estação Metrô Santana. No final da Zona Sul, da Cruzeiro do Sul, você vai entrar à direita, já é a primeira, o farol, você já tá aqui no Emporio Moveleiro. Tá? Mais um exemplo de preço, a gente mostra ali, ó, vamos mostrar ali rapidinho, aquele conjunto, o conjunto não, três lugares. Você tem conjuntos também, você tem três lugares, esse, cada um custa três parcelas de R$330,00. Gente, custava mais de R$3.000,00, um sofá de três lugares, três parcelas de R$330,00. Se você fosse na Gabriel hoje, seria o preço que você pagaria... Mais de R$3.000,00. Mais de R$3.000,00. Aqui, R$3.000,00. 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 Passar o endereço para o pessoal vir correndo e não perder tempo, em Porio Moveleiro, olha, é um outlet fantástico, é um achado essa loja. Você tem acessórios aqui, você tem adornos fantásticos. Passar o endereço para você, tá? Vem da Zona Sul, pega a Cruzeiro do Sul e vem até o fim da Cruzeiro do Sul. Entrou à direita, passando a estação do metrô Santana, entrando à direita, você já tá na loja, tá? Rua Bem-Vinda, Aparecida de Abreu Leme, 75, telefone 6950... 6950-3688... Segunda, terça, domingo, sábado, eles estão abertos esperando você. Todos os dias. Descontos de 30 a... 90% Em Porio Moveleiro, não perca.